Hoje é dia 1º de abril, segunda-feira, oitava da Páscoa. Enquanto experimentamos a força da vida, da alegria, do testemunho que a ressurreição nos dá, percebemos a maquinação do mal nas atitudes daqueles que desejam manipular a história por meio da corrupção, da morte, do ódio. Peça ao Senhor nesse momento a graça de entrar nessa lógica da ressurreição e de ter coragem de anunciar a alegre boa nova de Jesus que nos diz, alegrai-vos, não tenhais medo. Escute o Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, não tenhais medo, e de anunciar a meus irmãos que se dirigem para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados dizendo-lhes, dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. O Evangelho nos traz a narrativa da aparição de Jesus ressuscitado para as mulheres, discípulas e para os discípulos, apresenta dois imperativos, alegrai-vos e não tenhais medo, e insistência em se dirigirem para a Galileia. Mas por que essa insistência? Primeiro, para mostrar que o Jesus ressuscitado é o mesmo Jesus de Nazaré. Segundo, porque a Galileia é o lugar da missão. E por fim, porque essa caminhada de seguimento acontece juntos, em comunidade. Mas enquanto essas mensagens eram carregadas de vida, de recomeço, de esperança, temos de outro lado o poder da morte, da mentira, da corrupção, que nos indica que é necessário optar pelo reino ou pelo antirreino. A decisão é sua. Agradeça a Deus pelas pessoas que têm a coragem de anunciar a alegre notícia da vitória da vida, converse com Jesus ressuscitado e peça a graça de sempre se retornar à sua Galileia, ou seja, à vida cotidiana, aos lugares de sua missão, carregando em seu coração a certeza de que Ele sempre lhe precede, lhe dá sentido para a sua vida e razão para suas esperanças. Tome consciência da grandeza do dom da ressurreição, do poder da vida que vence a morte. Que significado tem para a minha vida, os imperativos, alegre-se e não tenha medo? Quais medos me impedem de anunciar a boa nova de Jesus ressuscitado? Qual é a minha Galileia, ou seja, o meu lugar de missão? Qual é a minha Galileia, ou seja, o meu lugar de missão? Deus, diz Jesus. Veja o que diz o Salmo 16 e reze pedindo a Deus que sempre seja seu refúgio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração, porque sempre o Senhor ante meus olhos, pois, se o tem ao meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até o meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Termine sua oração dando graças a Deus por sua palavra no dia de hoje, por sua presença no decorrer de sua vida. Peça ao Senhor a graça de testemunhar Jesus ressuscitado nas várias realidades de sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era o princípio, agora e sempre. Amém.